A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos hoje estudar juntos o livro Diálogo com as Sombras, o capítulo 15, Os Juristas. Hermínio de Miranda faz uma abordagem da sua extraordinária experiência dentro do campo da mediunidade. Suas observações, sua participação, deixou nos um grande legado de entendimento e compreensão acerca desses momentos de contato com os espíritos e todos eles estão dentro do planejamento de Jesus para serem recuperados como todos nós, meu caro ouvinte, que estamos no trabalho da Seara do Cristo em busca de restabelecimento da saúde emocional, espiritual e consequentemente a física. Então nesse capítulo, Os Juristas, ele começa dizendo assim, muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras, tão compenetrados de suas tarefas como quaisquer outros. São os terríveis juristas do espaço. Sim, meu caro ouvinte, não se acanhe em entender essa diretriz estabelecida de conhecimento de Hermínio Miranda e de todos nós que participamos das reuniões mediúnicas. Sim, existem os juízes que assim se colocam na postura de implacáveis perseguidores de uma falsa justiça de interesse próprio. Estes também, diz o artigo citado no reformador de fevereiro de 1975, autoritários e seguros de si exoneram-se facilmente de qualquer culpa porque segundo informam ao doutrinador singem-se aos outros da proteção de que tudo estão estabelecidos dentro dos autos do processo. Como se houvesse um processo legal sendo estabelecido e acompanhado. E eles não se consideram responsáveis por tais ações, nem as que equivocadamente se comprometeram. Na sua opinião, qualquer juiz terreno, medianamente instruído, proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. Todo formalismo processualístico, ali está, as denúncias, os depoimentos, as audiências, os pareceres, os laudos, as perícias, os despachos e por fim a sentença. Invariavelmente, condenatória. E até as revisões e os apelos, quando previstos nos códigos pelos quais se orientam, ou melhor, se desorientam. Esses espíritos, meu caro ouvinte, eles encontram acesso no sentimento de culpa que cada um de nós encarnados, que não aprendeu ainda a se perdoar, que não aprendeu ainda a revigorar-se dentro do plano da sua convicção, que ainda não assumiu o compromisso do trabalho do bem e passou a responsabilizar-se pelos próprios equívocos, muitos de nós ainda trazemos esses vestígios de condenação a si mesmos. Então, diante de graves erros, nós nos julgamos assim longe da possibilidade até mesmo de nos considerarmos filhos de Deus e não nos perdoamos, nos condenamos e nos sentimos culpados. Essa é a brecha que esses irmãos das sombras encontram em receptividade a nossa invigilância, a nossa postura de falta de misericórdia conosco mesmo. Então, é preciso, sim, reconhecermos que realizamos os erros, realizamos os equívocos, mas estejamos dispostos a superá-los, a reencontrarmos-nos conosco mesmo, a reestabelecermos a comunhão com o foco divino de ação benéfica para com todos nós. Não nos permitamos a culpa, meu caro ouvinte, porque ela nos deprecia, ela é um processo condenatório, nos afasta de Deus e nos torna vulneráveis às ações desses irmãos infelizes também. São também impessoais e frios aplicadores das leis. Um desses juízes deu-nos a honra de trazer para argumentar conosco os autos do processo. Abriu sobre a mesa o caderno invisível a mim e começou a citar a lista de crimes que o acusado havia cometido, desde o desencaminhamento de jovens inexperientes até assassinatos. Só depois, pobre irmão, foi descobrir que estava lendo os autos de seu próprio processo. trouxeram consigo um servidor da sua equipe apenas para carregar os autos, coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Quando pediu ao Contínio que lhe passasse os autos, este lhe deu a documentação errada. O engano foi, aliás, seu mesmo, porque o Bedel lhe dera primeiro um dos processos e ele, em tom áspero e imperioso, disse, não é este, é o outro e o outro era o dele. Já me trouxeram também os autos do processo de minha heresia, como também autos já arquivados com sentença proferida em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado. Então, veja como é interessante que nós, executores das ações realizadas pelo uso do livre-arbítrio natural de que todos somos possuidores, nós estabelecemos recursos de combinação vibratória que estabelece como um endereço. É um campo magnético exteriorizado e que faz com que haja conexão natural que nos leva ao reencontro de nós para conosco mesmo dentro das mesmas perspectivas e propriedades daquilo que nós realizamos. assim procede as ações e execuções naturais das leis de Deus, da justiça divina. não não fica nem uma vírgula nem um iota nem um pingo de i nada fica fora da necessidade do reajuste da retificação do reestabelecimento natural de nossas vidas perante perante nós mesmos. É a justiça divina que colocou em cada uma das nossas consciências meu caro ouvinte as leis de Deus. Então as leis de Deus estão escritas em nossas consciências e isso nos torna conectados com a lei natural a lei de causa e efeito estabelecida por um fluxo contínuo à lei dos fluidos que faz com que estejamos diante de nós mesmos cedo ou tarde perante a própria consciência de tudo aquilo que nós causamos para nós mesmos. Então esse irmão jurista que veio com toda essa postura orgulhosa de superioridade de toda essa condição de se sentir melhor do que os outros de dar ordens de não ter humildade sequer de realizar um trabalho ou certas atribuições do seu trabalho mantendo essa postura falsa ilusória de vida superior em detrimento do outro por causa de títulos vamos nos observar meu caro ouvinte o que é que nos torna ainda vulnerável a ideia de que possamos ser supostamente melhores que os outros ainda nos sentimos superiores ainda colocamos de lado certas condições de convívio em detrimento da falsa ideia de superioridade por causa de um título por causa de posses a vida na terra é transitória a vida material é uma experiência comum a todos nós e o apego a esses valores os excessos a vida de exteriorização de satisfação pelo que os outros julgam ao nosso respeito ou a necessidade falsa de nos apresentarmos em condição exterior de exuberância faz-nos destituídos das propriedades naturais da condição de espírito então também o próprio Hermínio de Miranda reencontrou-se com esse irmão que um dia também foi um responsável por atuar dentro de um dos processos dele mesmo julgando ser herética a sua escolha assim muitos foram perseguidos por conta da mediunidade da condição natural de atribuição da vida com essa ferramenta divina que muitos foram perseguidos considerados como bruxos como heréticos mas hoje temos a doutrina espírita para nos auxiliar e nos proporcionar o trabalho digno do amor com Jesus em respeito a luz do seu evangelho mas não saia daí meu caro ouvinte porque já voltamos com outras orientações doutrinárias participem do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes voltamos agora para o segundo bloco dando continuidade a esse momento de reflexão de busca de estudo de condições de entendimento acerca dos valores da mediunidade um livro muito favorável a esse entendimento que nós recomendamos para você meu caro ouvinte é o livro diretrizes de segurança que são perguntas efetuadas a Divaldo Pereira Franco e a José Raul Teixeira que respondem com muita propriedade diversas questões atualíssimas uma delas se dá a respeito do que estamos vivenciando hoje em dia que são os inúmeros transtornos psiquiátricos são as alienações mentais os graves problemas de doenças da alma e que muitas das vezes muitos vem aportar a casa espírita dentro de um plano ainda desconhecido ou de problemas psiquiátricos ou de problemas obsessivos então foi feita essa pergunta é a pergunta número 96 a José Raul Teixeira dentro dos quadros da psiquiatria como psicopatia esquizofrenia etc quais as características que poderiam se enquadrar dentro das obsessões uma pergunta atualíssima porque todos nós trabalhadores da casa espírita estamos hoje recebendo inúmeras pessoas que vêm buscar recursos de reestabelecimento espiritual mas também físico então então qual o papel da casa espírita perante essas pessoas como devemos nos comportar devemos destituirmos dos recursos da medicina humana devemos trabalhar somente com os recursos espirituais José Raul Teixeira vai responder reconhecemos com os ensinamentos da doutrina espírita que todos aqueles portadores das esquizofrenias psicopatologias variadas dentro de um processo de lei de causa e efeito são entidades normalmente vinculadas a graves débitos a dívidas de delitos sociais e conforme nos achamos dentro desse quadro de compromissos essas psicopatologias de multiplicada denominação assumem intensidade maior ou menor conforme orienta o instrutor Calderaro ao espírito André Luiz no livro No Mundo Maior de edição da Federação Espírita Brasileira ao estudar a problemática do cérebro Esses companheiros esquizofrênicos entram em crises quando no processo natural e inconsciente de rememoração se vinculam ao seu passado quando delinquiram através de um processo de associação e de assimilação fluídica Nos casos de epilepsias tudo nos leva a crer que as entidades credoras em se aproximando do devedor diretamente ou por meio de seu pensamento promovem como que um acordamento da culpa e ele mergulha então no chamado transe epiléptico Nesse particular do transe por ação de espíritos encontramos correspondentes com o processo mediúnico porque não deixam de ser esses indivíduos médiums enfermos desequilibrados apresentando por isso uma expressão mediúnica atormentada doente convenhamos que o exame da doutrina espírita com relação a esses diversos casos nos dará gradativamente as dimensões para que saibamos avaliar analisar os problemas de enfermidades psicopatológicas tais como as que acompanham a esquizofrenia que é esse conjunto de tormentos de perturbações de doenças que verdadeiramente não tem uma etiologia definida nos casos de patologia psicológica ou psiquiátrica deveremos nos valer dos conhecimentos específicos na área médica para que não coloquemos pessoas doentes nas atividades mediúnicas veja como isso é importante meu caro ouvinte a pessoa chegou apresentando crises psiquiátricas obsessivas na casa espírita ela não deve ser colocada na atividade mediúnica ela deve ir para o tratamento espiritual porque isso seria um desastre conforme diz Zé Raul muitas pessoas se mostram com diversas síndromes e sintomas de problemas psíquicos quando em vigilância e o desconhecimento espírita de alguns podem afirmar que é mediunidade e levar a criatura para o exercício mediúnico esses graves equívocos determinarão graves ocorrências Divaldo oportunamente narrou-nos um episódio por ele conhecido a respeito de um cidadão que sofrendo de intensas e continuadas cefaleias foi orientado entre aspas por alguém irresponsável a desenvolver-se porque era médium e que nisso encontraria a cura esperada buscado os núcleos de mediunismo sem orientação cristã feitos os trabalhos etc o problema não cedeu ao contrário agravou-se após frustradas tentativas lá e cá o moço foi levado a uma instituição séria onde o servidor da mediunidade que o atendeu constatou pela informação dos benfeitores espirituais que a família deveria providenciar atendimento médico para o rapaz feito o eletroencefalograma verificou-se uma tumoração cerebral já sem possibilidade de cura devido ao estado adiantado do problema muitas vezes estamos atrelados a enfermidades espirituais que oferecem respostas somáticas que estão ligadas a dramas profundos e graves que não podem ser atendidos como se fosse mediunidade numa leviandade que não se permite em se tratando de entidade espírita noutros campos registramos nos hospitais psiquiátricos diversos médios em aturdimento obsidiados que poderiam ser devidamente tratados com a terapia evangélica espírita para depois abraçarem a tarefa mediúnica então é necessário que estudemos e incorporemos os conceitos e lições da doutrina espírita conhecendo a prática do bom senso para que saibamos distinguir aquilo que é mediunidade precisão de educação daquilo que seja enfermidade psicopatológica a exigir tratamento médico meu caro ouvinte chegou o momento de nós falarmos ao seu coração do livro roteiro psicografia de franciscan xavier no plano carnal isolado na concha milagrosa do corpo o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários a esfera sensorial funciona para ele a maneira de câmara abafadora visão audição tato padecem enormes restrições o cérebro físico é um gabinete escuro proporcionando lensejo de recapitular e reaprender conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências forças inexploradas e infinitos recursos neles dormem aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência no tempo miraculoso da carne em que as células são tijolos vivos na construção da forma nossa alma permanece provisoriamente encarcerada em temporário ouvido mas não absoluto porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência é torturado por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior demorando-se enquanto no mundo opaco em singulares e reiterados desajustes dentro da grade dos sentidos fisiológicos porém o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de auto-superação sob as constrições naturais do plano físico é obrigado a lapidar-se por dentro a consolidar qualidades que o santificaram e sobretudo a estender-se e dilatar-se em influência pavimentando o caminho da própria elevação aprisionado no castelo corpóreo os sentidos são exíguas festas de luz possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo na existência carnal encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas pela necessidade o verme se arrasta nas profundezas para a luz pela necessidade a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel assim também pela necessidade de sublimação o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra de modo a estender os poderes que lhe são peculiares sofrendo limitações improvisa novos meios para a subida aos cismos da luz marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita torturado pela sede de infinito cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica as faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade descerrando-lhe leves notícias do prodigioso reino da luz e quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas meditando e agindo no bem pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade que a luz do nosso mestre senhor jesus esteja contigo meu caro ouvinte que deus te abençoe com essa mensagem de emmanuel ao seu coração um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão abeim o